Filios, let's together, Filios! 43,8 irmão! Só que mesmo assim eu sou nono! Mas mano, queda de recordes pessoal! Caralho! Que pariu! Filios demais! Você vê, quando não tem problema, você fica bem, fica tranquilo! Quando a preocupação é que eu posso me concentrar só com a pista, aí a coisa foi melhor, tá ligado? A moto tá um tesão, tá uma boneca, eu te amo! E não é o Bruno, é a moto! E é isso aí, filhos! 43,8, puta que pariu, é nó! Os let's together, não falando, Lucas is dangerous! Filho, fala o que você acha! Mostra ali o que tá acontecendo! Entendeu? Mostra ali, ó! Eu acho que você classificou em nono, não, nono, né? Superpolis são uns 10 mil, eu acho que é nada botar pneu de chuva pra se arriscar aí! Parte em décimo, segurinho, bonito! Graças a Deus não cai mais na chuva! Eu nem, não caí! Mas as experiências não foram boas, entendeu? Mas é que também tem que treinar pra descobrir, né? Mas, puta, velho! Porque amanhã não vai chover, né? Se amanhã fosse chover, não vai chover! Aí era um treino justificável, vamos treinar na chuva porque amanhã vai chover! Mas se não vai chover, já tomei um tiro! Eu não entraria, velho! Até porque os caras que estão com você são puta pró! Os seis, sete primeiros, dificilmente você vai pegar! Você vai arriscar pra largar de décimo pra oitavo! Mano, na melhor das hipóteses! E nem que nem uma largadinha você pega os caras! Muito bom, filho! Muito bom! Olha aqui, ó! Eu lembro de uma corrida em 2003, olha a cerimônia! Ganhei! Foi de dois meses! Eu lembro de uma corrida em 2003 que você caiu 14 vezes na corrida! Vixe, é chuva! Caiu duas, não foi? Duas, duas! Mas terminou? Não, caiu no S! Eu saí na volta de apresentação! Eu também tenho esse no currículo, tá? Olha aqui, olha o que aconteceu, ó! Volta de apresentação! Foi uma vírgula! Luxo! Ali, ó! Eu fiz um laranja aqui! Tava de 675, aí saí na volta de apresentação, a moto deu uma balançada no lago! Eu falei assim, o pneu tá frio! Tenho que torcer um pouco mais o cabo! Tava vazando óleo! Os caras falaram que atrás parecia o Fórmula 1 dos anos 80 quando explode, tá ligado? Aquele rato de fumaça branca! Eu aqui, ó! Na hora que eu freiei, apontei ali na saída do Laranjinha, eu lembro de eu em cima da moto e da minha cara no chão! Foi o meu único tombo! A Grécia! É, eu, pneu de time nunca tinha andado! Pô, vai tranquilo! Aí eu fui tranquilo! Só que no Laranja os caras começaram a abrir um pouco, né? Porque eu tava muito tranquilo! Pera, deixa eu dar uma mãozinha aqui! Justo no meio do Laranjinha que ele dá a mão! Aí ela, ó! É, onde está? E aí, tipo... Aí beleza! Aí já linhei sem a pedaleira! Isso não! Já linhei sem a pedaleira! É! Com o pé ali! Aí vamos alinhar e tal! Aí eu acostumei! Com o pé apoiando aqui, beleza! Apoia aqui no capa do motor! Não, não, não! Eu tipo, ficava com o pé aqui nessa porra aqui, assim! Mas, meu! Do jeito que eu tava virando, tava bom! Vou andar, é! Assim! Vou andar de boa! Aí, meu! Beleza! Tava andando! Total, total, total! Tranquilo! Feio o traseiro, né, meu! Não vou usar! Que tinha... Não tinha mais! Beleza! Pô! Comecei a ir bem! Ir bem! Aí eu conheço alguém que passou assim, ó! Falei, porra! Nem fudendo! Aí eu comecei a vir! Vim! Vim, vim, vim! Falei, tô por dentro, né! Só que aí, tipo... Se eu tivesse deixado a moto aqui, eu tinha! Mas eu fiquei com medo! Falei, nossa! Aqui sou muito, acaba! Aí que eu freiei, não entrou! E a minha roda de entrada foi assim! Prou! Ó! A chuva, velho! Eu tenho... Eu tenho... Eu acho que o meu estilo é bom pra chuva! Porque é mais suave! Então, meu... Na chuva eu tô vendo muito manso... E vai bem! Não tomo susto! Então, dessa vez que eu andei... Eu andei gostoso! Porque eu não tomei susto! Todos os pilotos da Copa Romo da CBR Minhas... Tem que se dar 20 voltas... Mas o mais legal não foi só isso! O mais legal foi isso aqui, ó! Durva! Você vai na DX10! Escuta bastante a moto! Se concentra! Né! Fica bonitinho e tal! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica sossegado! Fica sossegado! Fica sossegado! Fica sossegado! Fica com o indicador! Fica com o indicador! Agora sim, Durva! Vamos lá! Vai começar a gravação! E a moto cheia de cera de pneu! Pneu zero! Não tinha visto que o pneu estava conseguindo! E o Ducati, né? Que é difícil! Porra, cara! Eu falei, mano! Que da hora! Eu pedaleiro aqui! Eu comentei aqui! Comentemente! Saí de segunda já! Aí eles foram embora! Eu falei, porra! Pera aí! Calma! Aí o Baldo falou assim, não! Então vamos largar! Cala! Vai largar agora? Pô! Quando vocês virem o vídeo... Tem uma que ele vem atrás de mim, o Barros na 2, ali... Ele vem falando com o paciente... Vai gestor! Eu tô na cola! Vai! Vai que eu tô na cola! Aí eu abro aqui... Fecha a porta! Fecha a porta! Mas dá uma freada e um passão... Boa! Caralho! Eu me sento merda! Eu nem pra que pariu foda! É muito foda! Mas foi bom pra ver esse jeito! Pioz! Let's together, viu? Olha o Jefferson! Vai comprar uma Mestre 5! Que saudade da minha Mestre 5! Fala o que você acha da bolha do Ives! É uma bolha de Goldwing, né? Da Honda Goldwing! Ele adaptou aqui! A moto também tem airbag! Legal! A ar-condicionado e travas elétricas! Opa! O Ives chegou! Eu tava falando da bolha aí, que legal! É uma adaptor de Goldwing, essa bolha? É! Parece que você tá dirigindo... Uma Goldwing! O sofá! E o GPS também, que dá o traçado! Não! Esse aqui é o climatizador! É! Porque aí quando você entra debaixo da bolha, você regula a temperatura que você quer! De acordo com a externa! Ai, cara! Mas é! Você nem precisa abaixar muito aqui! Só abaixa um pouquinho! Já é o suficiente, né? Caramba! É ali longe? Tchau, filhos! Voltamos em breve! Tchau, filhos!